E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como desativar as notificações do WhatsApp Web no seu computador ou notebook. Então, quando a gente conecta no WhatsApp Web, o próprio site, que é no navegador, ele tem as próprias notificações. Então, se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, ele vai te notificar de forma sonora no seu computador. Você também tem uma notificação que sobe aqui com a mensagem, né? Então, eu vou te ensinar como é que você tira essas duas formas de notificação, que é a sonora, a notificação que sobe uma abinha aqui já com a mensagem. Então, vamos lá! É muito fácil. Você vai entrar em um navegador, sendo qualquer um, e vai jogar o WhatsApp Web, né? Vou logar aqui no WhatsApp Web rapidão. Conectar aparelho, que é aquele procedimento normal, né? A gente lê o QR Code com o aplicativo no celular e ele abre as nossas conversas. Ó, beleza! Aqui eu já tenho o meu WhatsApp Web logado na minha conta do WhatsApp. Aqui a gente tem uma caixinha de ferramentas com algumas opções e nós temos aqui três pontinhos. Você vai clicar nesses três pontinhos e, em seguida, você vai clicar aqui na opção Configurações, que é para a gente entrar nas configurações do site para poder alterar a configuração de notificação. Então, clicou, a gente vai ter aqui uma aba só para notificações. Então, clicando nessa opção, aqui você tem já uma opção específica para desativar todas as notificações na área de trabalho, que é basicamente aqui, ó, você silenciar tudo por oito horas, uma semana ou sempre. Ó, se eu clico em sempre, eu não vou ser notificado para nada, nunca mais, porque está para sempre. Se eu quiser, eu desativo ali, clico em cima do botão verde e reativar notificações. Agora, se eu quero uma coisa mais específica, por exemplo, desativar só os sons, que é aquele som que notifica a gente quando você recebe a mensagem, ou a prévia, que é a caixinha que sobe aqui informando a mensagem, ou realmente você quer tirar as notificações de área de trabalho, que é praticamente a caixinha que sobe mesmo, tá? Então, você tem aqui uma parte de notificações para você poder desativar tudo por um determinado tempo, ou desativar só os sons, ou somente as prévias, tá? Então, é um tutorial bem simples, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!